O tema sustentabilidade de FABRAP é, sem dúvida nenhuma, extremamente importante. Esse é o terceiro seminário que está sendo realizado. A Comissão Técnica Nacional de Sustentabilidade vem trabalhando e trabalhou muito para a realização disso. Só que o tema vem ganhando cada vez mais importância. As empresas estão percebendo isso porque as pessoas estão pedindo isso das empresas. Os fundos de pensão, como são atores importantes do sistema, eles têm a obrigação de estar olhando, de estar investindo e de estar fomentando a discussão. O seminário aqui no Rio de Janeiro tem provado isso. O número de pessoas, o número de participantes, o número de entidades que vieram participar e que estão aqui hoje, se reunindo para discutir o tema, mostra isso. Então, os profissionais realmente têm discutido, têm se envolvido e acho que a partir daí o tema só tende a se fortalecer. O número de pessoas, o número de pessoas, o número de pessoas,